Depois da bronca, Abel se desculpa? Não é exagero dizer que, no Fluminense atual, Abel Braga é o maior ídolo da torcida. Extremamente identificado com as cores do clube, ele tem moral para lançar novos jogadores e se arriscar com diferentes esquemas táticos. Mas a aliança com os tricolores ficou um pouco estremecida depois da bronca do técnico naqueles que vaiaram o time na vitória por 3 a 0 sobre o Nacional Potosi, pela Sul-Americana, no dia 11. Para dar fim a qualquer rusga antes do reencontro, amanhã, no Maracanã, o comandante tratou de pedir desculpas ontem. Foi muito mal. Você sabe a palavra que uso para o torcedor, soberano. Ele é soberano. Não deveria ter dito o que eu disse. Espero que o torcedor vá ao estádio. Agora, o que ele vai fazer, não sei. Depende do que a gente apresentar no campo, disse Abel, arrependido por ter afirmado que, se fosse para vaiar o time, era melhor o torcedor nem ir aos jogos. Depois de estrear com derrota para o Corinthians, por 2 a 1, fora de casa, o Flú recebe o Cruzeiro amanhã, às 16 horas, no Maracanã. Abelão confirmou que o zagueiro Frazan será o substituto de Ibanez, que sofreu lesão muscular logo no início do jogo do último domingo. O Fluminense anunciou ontem a contratação de Luan Pérez, do Ituano, que estava na Ponte Preta. O zagueiro de 23 anos chega por empréstimo até dezembro. Em troca, o tricolor emprestou Reginaldo para a macaca. Na hora que soube do interesse já quis logo vir. É uma experiência nova chegar a um dos gigantes do Brasil. Estou muito feliz, disse Luan, que já treinou ontem.